gravando Felipe Rian direto do Capetice é Felipe Rian direto do Capetice Felipe Rian ai ficou mais fácil perdeu amigo perdeu não perdeu não perdeu 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 aí a bola do Daniel vai atravessar ele é de cabeça ele é só virado o ministro ele acaba se jogando o advogador do São Paulo quem pode não virou mas eu vou mais eu tenho desvio é que eu não evito mais um recenteio para o São Paulo valeu próximo próximo esse recenteio já matia no rei